Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar o rig do nosso peixinho, nessa parte a gente vai fazer o skinning, nesse vídeo a gente vai fazer o skinning dos nossos joints que a gente criou para o nosso peixinho, então no nosso modelo, ok? A primeira coisa que eu posso fazer aqui é salvar essa cena, que a gente já tem o nosso peixinho com os nossos joints, e vou salvar com um novo nome, porque aí a gente tem etapas que a gente pode voltar e precisar mexer e não perder o nosso arquivo, ok? No caso a gente vai salvar a versão 01 do nosso rig em construção, que é o whip, e eu vou pegar agora e fazer o nosso skinning dos nossos joints no nosso corpinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, eu posso fazer de várias formas, eu posso fazer, por exemplo, seleciono a hierarquia, depois seleciono o nosso modelo e pede aqui em skinning, smooth bind, direto, e ele vai fazer aqui para a gente todos os joints da hierarquia, mas eu prefiro, desculpa, o que eu gosto de fazer sempre é pegar os joints selecionados, por que selecionados? Porque aí eu não coloco os outros joints que eu disse que são os joint end, são os joints da final das cadeias, porque eles não serão skinnados, porque aí não me atrapalha lá na hora ter um joint a mais skinnado. Então a primeira coisa é os selecionados, então vamos lá, vamos selecionar os joints que eu quero skinnar. Então eu vou selecionar todos os joints que são JNT, e não vou selecionar os joints que são JND, porque são os finais das cadeias, não interessa skinnar eles agora. Então eu seleciono eles, por último, seleciono a nossa geometria, e eu vou dizer para vocês que uma outra coisa que eu não coloco é esse maintain max influence aqui, eu tiro isso, porque o que isso aqui faz? Ele faz com que todos os nossos vértex que serão deformados pelo skinning dos joints, tenham que ter sempre 5 joints associados, que é que o max influence deles está com 5. Isso daqui, às vezes, para a gente que está iniciando, ele mais atrapalha do que ajuda. Então eu aconselho vocês a tirar esse maintain max influence, depois vocês podem fazer o teste na hora da pintura de skinning, com ele ligado, para vocês verem que ele sempre vai, se eu tiro o skinning de um joint, ele vai sempre tentar colocar em outros, para manter que tenha 5 influenciando naquele vértice. No nosso caso, a gente não precisa disso, porque a gente vai ter alguns joints que skinnam só um joint, um skinnam um vértice. A gente vai ver, isso é um pouquinho técnico agora para a gente conversar, mas avançando um pouco mais no RIG, nos conhecimentos, com a experiência, a gente vai ver que é isso daí. Então o que eu mudei aqui foi, select add joints, no bind to, e tirei o maintain max influence, com os joints selecionados e a malha, então, bind skin, ele criou o nosso skin cluster aqui, a gente poderia até renomear ele se quiser, skin cluster, corpo, modelo, pode ser o que vocês quiserem, por exemplo, corpo. A gente agora vai fazer a pintura dos nossos skinning, então, eu venho aqui na visão 5, eu vou pedir essa opção final aqui, que é a visão de, como se diz, raio-x dos joints, olha que legal o nome, raio-x dos joints, que aí você vai ver os joints por cima da sua geometria, fica mais fácil da gente trabalhar. O que eu vou fazer agora é a pintura do skinning, a gente vem aqui em skin, tem aqui a tools, paint skin waste tool, quem estiver usando uma versão um pouco anterior do Maya, você vai ver que está no menu skinning, edit smooth skinning, aí você tem lá o paint skin waste tool, eu vou criar um atalho para ele, do options aqui, então, eu clico no options com o ctrl e o shift pressionados, ele vai criar um atalho para a gente, se eu seleciono esse atalho, a gente já pode começar a fazer a pintura do nosso personagem. A pintura dele, olha lá como que ele vem, ela vem toda meio assim, digamos, mal feita, não vou falar mal do software, porque o software já adianta bem para a gente, se a gente fosse rotacionar os nossos joints, reparem, eles estão funcionando bem mais ou menos, mas elas atrapalham, por exemplo, se eu rotaciono aqui, essa parte de cima está sendo levada por um joint que não deveria, se a gente rotaciona a nossa cabeça, olha ali, vai bem mais ou menos, quem não tiver muita ainda experiência em pintar skinning, vai ver que se eu mexer a minha patinha aqui, por exemplo, atrapalha tudo ali, está vendo a minha, não é patinha, Danilo, calma, 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 é uma nadadeira, então, se eu mexer a nadadeira do meu peixinho, olha, ele deforma demais ali onde eu não quero, então, o que eu faço? Existem as formas de se pintar skinning, você adicionando, removendo valores através desses dois opções aqui, add e scale, você vai lá, eu quero adicionar 0.3 nessa cauda, então, você vem aqui, adiciona mais um pouquinho, você vai adicionando aqui, ele vai colocando valores ali para essa sua, adicionar um pouquinho mais fácil, você tem que ficar mais fácil de ver, vai adicionando, vai ficando cada vez mais branco, porque o branco é a cor que ele pega como fosse máxima, então, eu posso ir adicionando, eu pintei um pouquinho aqui, vamos dizer, adicionei um pouco aqui, ixi, essa parte aqui não é a boa de se adicionar, então, eu venho aqui, removo ela no scale, por exemplo, vai escalar um valor pequeno, eu venho aqui, vou dar um replace, valor 0, existem várias formas de se trabalhar, a forma que eu gosto mais de se trabalhar, é repintar tudo, que aí fica do meu gosto mesmo, realmente, o que eu quero que você faça, uma das primeiras coisas que eu faço para mim, nesse painel de pintura, é aqui embaixo, por exemplo, ah, isso aqui é interessante, se vocês quiserem ver depois, é o Use Color Ramp, ele mostra para a gente, a intensidade de cada joint, está influenciando aqui na nossa, por exemplo, se ele está a valor branco, ele é total, ele vai mudando de cor, até o azul, que é bem pouquinho, e o preto, que não tem nada, então, esse aqui é um Ramp, eu não gosto, eu prefiro a maneira clássica de branco e preto, tá? O Stroke, aqui, o Stylus Pressure, porque, no caso, eu estou usando a tablet, que eu mostrei, eu tiro o Stylus Pressure, porque eu não gosto de pintar com pressão, e eu vou mostrar para vocês como que eu pinto, vocês vão ver que é bem rápido, eu pintando aqui, eu venho aqui no Root, que é o primeiro joint de tudo, que é o básico lá, e dou um Replace, valor 1, Fluid, então, o que isso faz? Isso faz com que ele pegue toda a influência para ele, e a manha que eu faço é a seguinte, eu, quando eu vou pintar o próximo joint, eu travo todos os outros, seleciono todos esses outros joints aqui, venho nesse cadeadinho, tranca eles, então, esses caras, que estão tudo em zero agora, porque o Root pegou a influência de todo mundo, esses caras, eu deixo eles trancados, ou seja, se eu tirar ou colocar algum valor aqui no Root, passar para a Barbatana, por exemplo, ele não vai influenciar esses outros que estão trancados, só esses dois que estão abertos, que vão interagir, passar o peso de um para o outro de influência, então, no caso, eu venho aqui, eu vou tirar do Root, vou passar para o Barbatana, então, eu dou aqui um Replace 1, valor 1 aqui, e vou pintar a Barbatana, então, o que eu faço, venho aqui e faço a pintura dele, vamos dizer que aqui é a minha pintura, do jeito que eu quero, ok, e dou um Smooth, eu poderia vir nesse pincel aqui de Smooth, e fazer assim, Smooth, olha, ele dá uma pintura ali, de suavização entre um e o outro, ou seja, ele vai criar aquele degradê entre o branco e o preto, tá, então, olha, com o Smooth, o que acontece, quando a gente rotaciona o nosso Joint, olha lá, ele fica macio de um para o outro, olha, ele fica bonitinho, tá, essa é a forma que a gente pode pintar, e eu vou, ao optimizar isso aqui, fazer um pouquinho mais rápido, vocês vão ver como que é rápido, fazer a pintura dele, eu vou travar agora a Barbatana, o Root que está com essa parte toda, agora eu vou pintar essa, essa outra lateralzinha aqui, que é a mãozinha dele, que no caso, vamos pegar em ordem, vamos pegar na ordem que ele está aqui, ó, por exemplo, vamos pintar agora a cabeça, o Joint da cabeça a gente destrava, essa ordem a gente poderia ver alfabético, então, a hierarquia é mais fácil que ele coloca assim, quem é filho de quem, tá, então, vamos destravar aqui a cabeça, que é o Head, e a gente vai pintar o valor de Replace, valor 1, a gente vai pintar a partir daqui, ó, Replace, valor 1 para a cabeça, no caso, eu gosto desse pincel cheio, que aí eu tenho certeza, que onde eu pintei, ele ficou, valor bom, porque a gente estava pintando com esse aqui, ele tem uma suavização do lado, eu prefiro esse valor aqui, que é o cheio, tá, depois vocês vão testando, e treinando, as outras possibilidades, aqui eu entro dentro do corpinho dele, para pintar lá dentro da boquinha, ó, ver se tem algum joint que ficou pretinho lá, tá tudo branquinho, ótimo, eu posso agora, vir com o meu pincel de Smooth, e fazer o Smooth aqui lateralmente, olha, eu posso vir com o meu pincel de Smooth, fazer o Smooth lateralmente aqui, para ele pegar uma cor na outra, né, ou então eu poderia também fazer, é, continuando aqui no Replace, por exemplo, vou dar o Replace 1 aqui, aí com o Control, eu inverso, inverto, olha lá, ele fala que está no Replace Inve, tá vendo, até o nome do pincel muda, porque se eu seguro o Control, estou segurando, ele vai inverter, ou seja, eu vou, em vez de eu pintar valor 1, eu estou pintando o inverso desse Replace, ou seja, estou pintando valor 0, porque o meu valor atual está 1, então, com o Control, ele inverte o valor, e com o Shift, ele dá um Smooth, então, se eu segurar o Shift e clicar aqui, eu não preciso vir aqui e mudar para Smooth, no próprio Replace, eu consigo vir aqui, é igual a gente fez aquele Sculpt Deformer, tem essa mesma opção, a gente consegue fazer um Smooth nele aqui, e ele fazer uma suavização entre um e o outro, ok? É isso que a gente quer mesmo, a gente quer suavizar essas três linhas aqui, então, a gente vai passando o nosso pincelzinho com o, Shift pressionado, que aí, ele faz esse Smooth para a gente ficar bonitinho, vamos testar como que ele ficou a rotação dele, a rotação da cabecinha está muito boa, para um personagem simples desse, não se preocupe com os olhos, porque eles não estão funcionando ainda, se a gente não fez a, o olho a gente vai deixar para a parte do facial, ok? Mais para frente, e vamos continuar a nossa pintura, no caso, a gente pode travar o root, e seguir o próximo aqui, que é o jaw, então, o jaw, a gente vai pintar um Replace 1 nele aqui, nessa parte da boquinha aqui, eu não vou ficar com muito detalhe, mesmo porque o nosso personagem é simples, aqui no caso, eu pintei o lábio de cima, eu vou apertar o Ctrl para dar uma invertida, pintar o valor 0 lá, onde eu não queria, e vamos dizer que desse jeito ficou bom, uma coisa que a gente poderia fazer aqui, é dar o Smooth, igual a gente queria, e eu vou mostrar para vocês, essa opção aqui, do Fluid, através do Smooth, ou seja, se eu der um Fluid com o Smooth, ele vai aplicar Fluid em tudo, então, ele dá uma suavização aqui, duas suavizações, e vamos ver como ficou, acho que já deu a brincadeira para funcionar, ele ficou aqui meio, sem mexer o queixinho, vamos pôr mais influência no queixinho dele, no caso, eu venho aqui no nosso pincel, e adiciono um pouquinho mais de influência aqui, no queixinho, para que quando ele abriu o maxilarzinho dele, ele tenha mais influência aqui no nosso queixo, vamos ver se ele vai dar certo, aqui, vamos ver se a gente abriu agora o maxilar, ali, está mais legalzinho, vamos dizer, olha lá a boquinha do nosso queixinho, com esse joint que está abrindo, ok? eu vou voltar para fazer a pintura do rabo, e finalizar essa, essa, nossa, ainda falta a nadadeira também, eu acho que é o próximo, a nadadeira, aqui no caso, a gente tem a nadadeira do lado esquerdo, a gente faz a pintura dela, eu vou travar aqui o jaw, e deixar aberto só o root, a gente faz a pintura da nossa nadadeira, a nadadeira a gente vai pintar só o lado esquerdo, então vem aqui o replace, valor 1, ele vai tirar esse valor do root, que está com ela, está bom? então destravei o root, deixei destravado só esses dois, o root e a left nadadeira, faço a minha pintura aqui desse jeito, está ficando lindo, ok? fez a pintura, e o smooth, mesma coisa, vou fazer um fluid, do smooth, duas vezes, eu acho que está bom, eu acho que está até muito, vou inclusive tirar, esse valor que foi adicionado ali, no replace, zero aqui, invertendo o replace, para ele não deformar esses, esses joints que estão muito longe, aqui da nadadeira, senão vai deformar o corpinho, de uma maneira que a gente não quer, olha lá, se a gente rotacionar a nossa nadadeira, está bonitinha, ok? o legal aqui, é que a gente pode aprender uma técnica, de se fazer o mirror do skin, da pintura de skin, então aqui, ela só está pintada para o lado esquerdo, se a gente for ver, o lado direito, que é o right, ele não está com o mirror de skinning, eu precisaria pintar o lado esquerdo, então imagina que um personagem, que você tem vários dedos, tem a perna toda para pintar de um lado, você pinta só do lado esquerdo, aí você vem aqui nesse painel, selecionando, por exemplo, só a sua geometria, que você precisa selecionar, você vem aqui em skinning, aí você tem, essa opção aqui dentro do mode file, mirror skin waves, essa opção, ela vai falar para você também, qual o painel que você quer, que ele faça um mirror, de um para o outro, ele vai perguntar, qual o joint que você quer associar, eu gosto de usar aqui, o one to one, que ele vai encontrar o mesmo joint, com a nomenclatura similar, e vai fazer o mirror dele, no painel x, e aqui no caso, ele está na direção do x positivo, para o x negativo, é o padrão, como a gente usa sempre, ele já vem no default, padrão como os riggers trabalham, pintura do lado esquerdo primeiro, que a gente faz, o mirror, o que acontece, a outra patinha, ela recebe o skinning, igual a gente queria, tá bom, porque, eu apliquei o mirror, e agora o right na da dele, ele recebeu o mesmo, que o left, trava os dois, está acabando, a gente vai pintar só o rabo, rapidão, vocês vão ver, eu destravo só o joint, e o primeiro rabo da tail, que é a pintura, eu vou fazer um replace aqui, valor 1, daqui para frente, então, daqui para frente, eu vou pegar todo, como o primeiro rabo, vocês vão ver, que a minha técnica de pintura, quando faz assim, cadeia de joint, é muito rápido, o que eu vou fazer, pinto branco, dali para frente, e smooth, 1, 2, 3, tá bom, travo aqui, o nosso primeiro joint, que é o root, só sobrou isso aqui, para o root, que é o corpinho dele, a base, daqui para frente, está sendo levado, pelo rabo, que é o tail 1, eu destravo o tail 2, o tail 2 é esse joint, que ficou azulzinho aqui, eu pinto a partir dele, a deformação que ele vai ser feita, daqui para frente, eu pinto o valor 1, ó, pintou, e smooth, duas ou três vezes, 1, 2, 3, para ele suavizar entre um e o outro, travo esse joint, que eu acabei de pintar, que é o 1, destravo o 3, isso aqui é super técnico, mas, vocês vão ver que, vai funcionar super bem, assim, se a gente, fizer algumas vezes, uns skinning, vocês vão ver que, essa técnica que eu desenvolvi, ela é muito rápida, é muito precisa, para fazer o skinning, tá, então, eu travo o 2, destravo o 3, que está daqui para frente, junto com o 4, que é o último, que eu vou pintar, então, eu vou aqui no 4, dou um replace nele, só nessa pontinha aqui, que é a pontinha que ele vai, dobrar lá na frente, e dou um smooth, um, dois, três, quatro, cinco, desmoove, tá bom, vamos ver agora, o resultado que ele tem, só para a gente testar, olha, o rabo agora, ele está aqui para trás, esse aqui também está bom, esse aqui, também está legal, e o último, também está legal, tá, então, agora a gente tem o nosso skinning pronto, para o nosso personagem, a gente vai, passar para o próximo vídeo, criar os controlinhos, desses joints esquinados, isso aí, valeu!